Todos os nossos estudantes da rede estadual têm direito ao kit. Então, desde que ele esteja matriculado na rede estadual, ele pode ir até a sua escola e buscar o kit. Nosso kit de alimentação contém 2 kg de arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, verduras e frutas. Isso para atender e garantir a segurança nutricional do nosso estudante, nutricional e alimentar nesse momento tão crítico. Patrícia, esses alimentos seriam ali referentes a merendas que não estão sendo distribuídas porque as escolas estão fechadas? Como é que foi feito isso? Sim, essa é uma ação atípica, né? Quando a gente tem um cenário normal dentro das escolas, os estudantes, eles merendam durante o horário da aula, durante o período de aula. Nesse momento emergencial, nós estamos revertendo o recurso da merenda para a aquisição desses kits e distribuição para os nossos estudantes. Matrícia, como é que vai ser a entrega? Como é que vai funcionar? Os pais precisam ir até as escolas para pegar esses kits? Neste momento, as escolas estão comunicando os pais, as famílias e fazendo um agendamento para que eles possam ir até a escola e buscar esse kit de alimentação. Isso é um cuidado que nós estamos tendo para que não haja aglomeração e nem tenha um risco maior de contágio dentro das escolas. Todas as famílias podem ir até a escola e buscar o seu kit. O que a gente solicita é que somente eles aguardem o contato da escola para que haja o agendamento e que no momento de pegar o seu kit ele não corra nenhum risco. Essa é uma ação que está acontecendo na rede toda. Começou ontem e vai durar durante três semanas a entrega desse segundo kit. Fizemos uma primeira entrega no mês de fevereiro, que terminou em meados de março. Estamos iniciando este do mês de março, agora começou, iniciou ontem. E em abril tem outro kit e essa ação vai durar enquanto houver a suspensão das aulas. Então, pedi aos pais que... Todo mês, então? Todo mês, teoricamente? Todo mês o aluno tem direito ao kit até que a gente tenha a normalidade do retorno às aulas. É como se fosse uma espécie de cesta básica, né? Vamos até repetir quais são os itens que tem e essas orientações para os pais de esperarem o contato da escola, né? Isso. Não é uma cesta básica, é um kit de alimentação. Nesse kit de alimentação nós temos dois quilos de arroz tipo 1, um quilo de feijão tipo 1, um quilo de macarrão, molho de tomate e três quilos de verduras e frutas. Coisa boa. E os pais, todas as escolas, no estado inteiro, todas as escolas iniciaram as entregas, então os pais podem aguardar. Grande parte deles já foram chamados. Nós da Secretaria de Educação temos acompanhado essa entrega. Ontem eu fui em duas escolas para acompanhar como é que está sendo essa entrega para os pais, garantindo toda a segurança. E é só eles aguardarem que eles vão receber o contato e nos próximos dias já estão aí recebendo o seu kit de alimentação.